Muito bom ter você aqui no Raw, no ringue. Artruth diante de J.D. McDonnell, finalmente caiu a ficha. O Artruth percebeu que ele não faz parte do Judgment. Talvez Roberto seja tarde demais para ele. Para o Artruth é um perigo, para o J.D. McDonnell é uma vergonha, né? Para se perder outra vez para o Artruth e precisar da ajuda de alguém. Tudo externo aqui do J.D. McDonnell. Olha aí, estilo John Cena de novo. É, bloqueio de ombro. Duas vezes, botou lá em cima. E lá vem, olha, só levantou a mão para estilo C-Nation. Você não consegue... Foi brincar, tomou um chute na cabeça. Faz assim, faz a esquiva de... Calcanhar o Artruth. Mais uma vez levantando o nosso universo. Você não consegue me ver. Vem das cordas. A ginga. Knuckle Shuffle na testa do J.D. McDonnell. E agora vem o EA. Bota sobre os ombros. Preparando o EA e o ajuste de atitude. Atitude Adjustment. Perdeu o equilíbrio. Um, dois. Ansiedade do Artruth. Karkis Kroos saca a rola. Esse é golpe tradicional dele. É, tá nos trinco, o Artruth. Tá muito bem. Tá faltando tesourão. Já fez sinal, hein? Vai pro tesourão. Errou o golpe, o Artruth. Reage agora o J.D. McDonnell. Botou lá em cima. Pra fechar. Um, dois e três. Com esse Devils Inside, fecha o combate. J.D. McDonnell. Finalmente consegue a vitória o J.D. McDonnell. Puxa, tava precisando. Fazia muito tempo que não conseguiu uma vitória. Acho que desde que entrou por Judge Mendei. Tado nos dedos da mão. De uma mão só o que ele fez de positivo. Finalmente consegue a vitória. Mas eu não gostei, Sr. Roberto. Por quê? Eu gosto do Artruth. Fazer isso com o Artruth. Venceu. Ali, abraço do Damon Priest, Finn Balor. Dominique Ministério. Tá o Artruth no corner. Triste. Olha só a turma do Judge Mendei. Indo pra cima do Artruth. Vai ser difícil. Vai ser difícil aguentar toda a pressão. Sozinho. Conseguiu se levar do Finn Balor. Ai, 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 ai. Reage o Artruth. Cruzando. Nocauteou ali. Nossa. Começa, Sr. Mas isso aí não tá certo. Cadê? O que é que estão seguranças aí, Adam Pearce? Acho que o Miz não conseguiu chegar a tempo, né? Tem cara, camiseta. DIY! DIY! Gargano e Ciampa! Vieram aqui pra salvar o Artruth. Eles que estarão enfrentando o Judge Mendei pelo título das duplas. Obrigado. 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 Antes de ter uma semana com o Shinsuke e o Drew. Come on. Vocês sabem que eu tenho sua back, não é? É o mesmo para você, não é? Eu também, né? Eu também. Obviamente, eu ouvi o que você disse antes. Você não é o único que acredita em mim. Eu acredito em mim. Mais infelizmente, eles acreditam em mim. Eu tenho que sair com isso. É. Dá um abraço, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Noite. Noite. A ação é inestável. Barabing! Barabing! Decisão do título das duplas masculinas. Baron Corbin, Braun Breaker contra os campeões Tony D'Angelo e Stax. A traição que chocou o nosso universo. Você e eu?